Graça e paz internautas, graça e paz povo de Deus Queridos, o amado Jardel gravou mais um vídeo e neste ele fala que não adulterou o manual de doutrina das assembleias de Deus ele fala também que eu estou sozinho nesta avenida isto é, na avenida da interpretação de que a lei foi abolida então para que nós não fiquemos trocando farpas e trocando vídeos acredito que os internautas estão comigo nessa ideia de que um grava um vídeo, outro grava outro, um grava um vídeo, outro grava outro um grava um vídeo, outro grava outro, parece mais disputa de ping-pong, coisa do gênero sabe, jogo de ping-pong então isso não resolve o problema eu acredito que para resolver o problema mesmo nós teremos que ter um debate ao vivo onde cada um estará argumentando e contra-argumentando simultaneamente ao seu interlocutor então eu quero aqui com muita honra convidar o meu amigo Jardel não vou mais gravar vídeos, tá, assim, em resposta a ele mas convidá-lo para que nós resolvamos esse problema em um debate, é, ao vivo, nós dois, pode ser no canal dele, pode ser no meu ele escolhe o canal, ele escolhe o dia, ele escolhe o horário aí a gente vai estar apresentando as fontes vamos estar analisando o manual de doutrina das assembleias de Deus vamos ver se realmente é lá do Teru eu vou sustentar aqui lá do Teru, tá, e que sustentar todas as minhas teses e ele sustentar as delas, mas assim, frente a frente, né, porque fica chato, né fica chato, um grava o vídeo, outro grava outro então, mestre Jardel, meu amigo, teólogo Jardel homem de honra aqui fica o meu convite, tá bom? meu muito obrigado a todos então, tchau, tchau tchau, tchau